Respeito para com os pais, essa bexiga vai na bolé do caminhão, fingindo que participa daquele grupo. Ah, porque é esquerda, é a esquerda, é a lacração, é isso e aquilo que está contribuindo para tudo isso. Então, essas tal psiquiatras aí, como a tal Naira, não sei o que, do programa da Cristina Rocha lá, aquela psiquiatra, aquela psicóloga, aquela coisa feia lá do Pará, que fica lambendo os bens, não é feia, a menina parece uma bruxa, com o olho de louco. Ah, porque é narcisista? Isso aqui, o que é isso? Ela mesma parece uma psicopata, relaxa mulher, relaxa, ela mesmo parece uma narcisista para ficar falando, chamando as mães de narcisista. Aí, essa murrinha aí do Egito, né? Fica... Sabe o canal dele, é Cães e Nossas Vidas e Cão Nutella. Fica no canal do Siqueira, bajulando, quando o Siqueira fala sobre dar discurso sobre moralidade, como respeitar os nossos pais, não é realmente hoje em dia as pessoas esqueceram Deus, as pessoas esqueceram religião, hello, eu sou agnóstica, eu sou ateísta, mas eu tenho uma moral dentro de mim e eu não preciso de religião para me ensinar o que é certo ou errado. Por outro lado, tu és religioso, tu és muçulmano e tu fazes lobby e fazes protesto contra os pais. Tu ficas aí com essas velhas aí do São Paulo, sei lá, daquela PSE e outras vadia aí que de ser psicóloga que mora em São Paulo também, que é do Pará, do Belém-Pará, né, para promover o ódio contra os pais, as mães nesse quesito, principalmente as mães, porque sempre sobra para a mulher, sempre sobra para a mulher, já é, já é institulizado, já é, entendeu? Já é um, bem planejado já para, para o, o, o caldo virar só contra as mulheres, como tu já deu um barçaço feminicídio por aí, mãe sendo morta também, indiscriminadamente, injustamente, porque deve ser até tu que vieres do Egito e como um bom bruxo, tu faz feitiço pra esses idiotas aí matar um outro, nesse sudeste aí do Brasil, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, tá uma, uma carnificina, tá um inferno de se morar, um inferno, e eu assino abaixo. Tem, tem que ter outro, outras, outras medidas bem duras contra os assassinos, tem aquela caixa miséria no paredão, quando provado ser culpado, coloca no paredão aí, pá pá pá, matar de vez, não fala muito não, poupa comida, poupa lugar na prisão, poupa o dinheiro, né? Poupa tudo, poupa as despesas de presídio, matou ou morreu, tem que ser assim. Agora, por quê? Por causa dos valores invertidos nesse lugar. As mães, às vezes não valem nada com o menino pequeno, os pais saberem falar, o pai é um vagabundo nojento. Os filhos, quando os pais são bons, os filhos crescem também, bom para nada. Vagabundos, que usa o velho ditado, eu não pedi para nascer, então vai morrer, desgraçado, não pediu para nascer, vai morrer, vai devolta para o inferno do fim, é isso? Porque eu não pedi para nascer, mas nem por isso eu culpo meus pais. Por quê? Porque eu sei que meus pais também não pediram para nascer. Simplesmente assim, meus pais não pediram para nascer. E eu sou muito educada, educada no sentido inteligente, informada o bastante, para saber disso, que meus pais não pediram para vir a casa, nem eu, nem ninguém mais. Então, para quê? Por que ser tão assim egoísta e achar que só você, você aí não pediu para nascer? Você acha que só você, bebê? Com 17 anos eu estava sozinha, me virando, com 18 anos eu já era mãe, ok? E nem por isso eu culpei a minha mãe, eu ainda era boa filha, nunca esqueci o aniversário dela em maio, nunca esqueci o Natal, sempre respeitei a minha mãe, sempre respeitei, nunca culpei por nada. Porque mesmo que tua mãe e teu pai fossem narcisistas, esquece a derrota, taca o barco para frente. A vida segue, a vida segue e ficar lá no passado não vai ajudar nada. E essas tais psicólogas que acham que estão ajudando, deveriam pensar nisso. Olá, o teu pai e tua mãe te fizeram sofrer? Esquece eles. Mas se precisam, precisam, ajudam-nos. Mas esquece eles, não precisa ficar no passado, remoendo, remoendo, remoendo o passado. Porque isso faz sofrer ainda mais, né? E eu não preciso ir para a escola de psicologia para saber disso não. Por quê? Porque eu sou inteligente, eu sou sábia e hoje em dia está até proibido de dizer isto. Nossa senhora, se você dizer que você é sábia, os religionistas e pseudo-psicólogas... Ela quer se refletir. Ela, ela tem um grau de narcisismo muito grande. Então ela queria o quê? Que eu fosse para o quarto, fumasse... Fumasse droga, enchesse o rabo de droga e cachaça para esquecer o meu problema. Eu não sou estúpida, não sou idiota como você. Você aí, para resolver os meus problemas, se não. Entendeu? Eu resolvo o meu problema na garra, na fé. Forte. Quem aqui é forte? Que é fibra. Espírito de luta. Sozinha, mas forte. E é aí que você sabe quem é forte, inteligente e corajosa. E não milícia. E não rainha que tem bodyguard, tem isto e aquilo. Não celebridade. E nem pessoas que têm proteção. Eu não. A minha proteção está em mim mesma. Entendeu? É assim que eu resolvo o meu problema. Então, vocês querem que a gente fique lá no poço, como uma idiota, em qualquer problema, e se autodestrua. Só assim, vocês vão ganhar dinheiro com psiquiatria. Mas não. Essa mamãe aqui, ela sabe se curar sozinha. Balança, mas não cai. Balança, mas não cai. Entendeu? É assim. Precisa de porcaria de droga. Não droga, enfia no rabo lá de quem fez. Entendeu, Mohamed? Por isso que tu tenta derrubar os meus canais com aquele gordo anfíbio lá. De, sei lá, Minas Gerais ou Niterói, que a família dele é. De Niterói, que mora em Niterói lá. Tenta derrubar o canal das pessoas. Porque ele fica com raia, porque eles não têm essa fibra, essa fortaleza que a pessoa tem. Essa coragem, esse dinamismo. Entendeu? Então, eles querem isso, que a pessoa vá lá do lado do poço. E se outfragile. E se outculpa. Oh, eu sou uma pecadora. Eu sou uma para nada. Eu sou uma idiota. Eu vou tomar droga. Eu vou beber. Porque eu não sirvo para nada. Não. Você é uma idiota. Você é uma idiota se você pensar assim. O negócio é se erguer das cinzas. Como um fênix. Quando o seu inimigo pensa que o rei já te matou, você se ergue novamente. Renai-se das cinzas como um fênix. É assim que devemos ser na vida. Porque o inimigo está lá, olhando a espreita. Esperando a tua queda. E se você é idiota, você vai dar gostinho para ele. E eu tenho esse moto. Eu não dou gosto a diabo. Se o diabo pensa que o diabo pode me destruir. Ele vai morrer de um derrame. E um ataque de coração. De raiva. Porque jamais. Esperando de mim. Eu nunca vou pegar bandeirinha branca e dizer. Oh, eu vou dizer isto. Nossa senhora, se você dizer que você é sábia. Os religionistas e as pseudo-psicólogas. Ela quer se refletir. Ela tem um grau de narcisismo muito grande. Então ela queria o quê? Que eu fosse para o quarto, fumasse. Tomasse droga. Enchesse o rabo de droga e cachaça. Parece que esse é o meu problema. Eu não sou estúpida. Não sou idiota como você. Você aí. Para resolver os meus problemas, se não. Entendeu? Eu resolvo o meu problema na garra. Na fé. Forte. Quem aqui é forte? Aqui é fibra. Espírito de luta. Sozinha. Sozinha, mas forte. E é aí que você sabe quem é forte, inteligente e corajosa. E não milícia. E não rainha que tem bodyguard, tem isto e aquilo. E não celebridade. E nem pessoas que têm proteção. Eu não. A minha proteção está em mim mesma. Entendeu? É assim que eu resolvo o meu problema. Então, vocês querem que a gente fique lá no poço, como uma idiota, em qualquer problema, e se autodestrua. Só assim vocês vão ganhar dinheiro com psiquiatria. Ah, 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 ah. Mas não. Essa mamãe aqui, ela sabe se curar sozinha. Balança, mas não cai. Balança, mas não cai. Entendeu? É assim. Precisa de porcaria de droga, não. Droga enfia no rabo lá de quem fez. Entendeu, Mohamed? Por isso que tu tenta derrubar os meus planados com aquele gordo anfíbio lá, né? De Minas... De... De... Sei lá, Minas Gerais ou... Niterói, aquela peste... Família dele é... De Niterói, que mora em Niterói, lá. Né? Tenta derrubar o canal das pessoas. Porque ele fica com raio, porque ele não tem essa fibra, essa fortaleza que a pessoa tem. Essa coragem, esse dinamismo. Entendeu? Então, eles querem isso, que a pessoa... Que a pessoa vá lá do lado do poço. E se autofragele. Esse auto e culpa. Oh, eu sou uma pecadora. Eu sou... Pô, para nada. Eu sou uma idiota. Eu vou tomar droga. Eu vou beber. Porque eu não sirvo para nada. Não. Você é uma idiota. Você é uma idiota se você pensar assim. O negócio é se erguer das cinzas. Como um fênix. Quando o seu inimigo pensa que o rei já te matou, você se ergue novamente. Renais-se das cinzas. Como um fênix. É assim que devemos ser na vida. Porque o inimigo está lá, olhando a espreita. Esperando a tua queda. E se você é idiota, você vai dar gostinho para ele. E eu tenho esse moto. Eu não dou gosto a diabo. Se o diabo pensa que o diabo pode me destruir, ele vai morrer de um derrame, de um ataque de coração, de raiva. Eu nunca vou pegar a bandeirinha branca e dizer, oh, eu suranda, I suranda. Eu, como se fala em português, eu desisto, algo assim, eu desisto. Eu desisto. Não, eu nunca digo desisto. Eu nunca digo eu não posso. Nunca. Não está no meu espírito dizer eu não posso. Quando o meu inimigo pensa que já me derrubou. Eu sempre digo eu posso. Eu sou, eu posso. Entendeu? E... É isso, né? Eu sei onde vocês querem chegar. Eu sei o tipo de sociedade que vocês querem criar. Uma cheia de crimes. Então, não reclamem. Então, não reclamem. Não reclamem de 20 crimes em um dia. Uma cheia de crimes. Então, não reclamem. Não reclamem de 20 crimes em um dia no sudeste do brasileiro e em Paraná. Não reclamem. Vocês gostam disto. Vocês contribuem para isso. E aí, quem está criando esse tipo de sistema culpando as pessoas que são honestas. culpando as pessoas, culpando a fundação da família, a tradição familiar. Por que nós temos muitos delinquentes hoje? Porque mamãe teve que sair para trazer dinheiro para casa. Júnior e Maria ficaram sozinhos em casa, ou com a avó, ou com os vizinhos, ou na creche. Júnior e Maria cresceram, né? Pensaram... Bem, eu nunca tive mãe mesmo ou pai. Para que eu vou dar valor a essa porcaria de família? Ah! Vou sair à noite, vou beber, vou tomar droga e vou para casa. Que é? Que é? Que é, pai? Que é? Qual é? Qual é o velho? Qual é a velha? Qual é a velha? Entendeu? Que dinheiro? Eu quero o dinheiro dessa porra. Afinal, eu não pedi para nascer. Entendeu? Como é? Por causa da criação. Foi a criação. Foi a criação. Foi as mudanças do sistema. A desvalorização da família E tu, Armad Tu, no canal do Siqueira Júnior lá Tu finges Suportar ele quando ele fala sobre esse sistema, né? Mas em outros canais, dessas velhas pseudo-psiquiátricas Dessas loucas psicopatas do Pará, né? Lá fala tanto de narcisismo Que não sabe nem deduzir, definir o termo narcisismo Que quer dizer pessoas que só pensam em si Pessoas altamente egoístas Que pensam que elas são o centro do universo E elas não são apenas as mães Mas sim, elas podem ser Qualquer pessoa no trabalho, no mercado de trabalho Aquele patrão que te humilha, que te abusa Aquela patroa Um filho que não sabe te respeitar Que pensa que tu deves a ele o mundo Aquele filho, aquela filha Aquilo lá é narcisismo Aquilo lá é um lixo É um resto de aborto Que seria melhor até abortar aquele lixo Aquela mãe que bate no filho demais Que espanca o filho Que humilha o filho Quando pequeno Tem mães aqui Na Ásia, na África Que colocam eles dentro da jaula Como cachorro E também nos Estados Unidos Não alimenta Não alimenta Nem água Queima o menino com água quente Essas sim são psicopatas miseráveis Merecem morrer O pai também Aquele pai miserável lá Que bate nas crianças E bate na mãe Deles Entendeu? Aquilo lá é psicopata Narcisistas E não uma mãe Que diz pro filho Ei Tu não vai me ajudar não Tu quero ficar em casa Tu não quer me ajudar Em alguma coisa não Tu pensa que eu sou Tu empregada É isto Tu não paga um Um boleto De De Minha mãe Já, eu queria ir a da mãe Já, eu queria ir a da avó Com a minha ninha Não paga um boleto Não Não compra um pão Pra dentro de casa E a mãe fala Tá errado Ô narcisista Eu não pedi pra nascer Narcisista Narcisista Antigamente o termo Narcisista Tinha outro Sentido Totalmente diferente Você voltava Ao redor de um homem Que só pensava em si Hoje em dia não Hoje em dia não As mães Tomaram Os psicopatas Projetaram isso agora Para as mães As mães que ficam em casa As mães que tentam disciplinar Os filhos Estão sendo Rotuladas Como narcisistas Elas pegaram o batom Daqueles maços Que eram narcisistas E jogaram nas mulheres Agora Nas mães Dona de casa Isso tá errado Muito errado Eu espero que nem todo Todo timeline da terra Acomodate esse tipo de sistema Porque se Senão isso vai ser a nossa ruína Já está sendo a nossa ruína Mas Existem ainda Lugares Tem alguns lugares Onde Os filhos Ainda sabem Dar valor Aos pais E aos avós Porque nós Ainda vivemos Num antigo timeline Onde existia Mais A gratitude Amor Hoje em dia Não É tudo mim, 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 serviço para mim, o resto, que se flora, e flora você que pensa assim também, entendeu? Flora, e tu armado, armado do canal Cães de Nossas Vidas e Cão Nutella, armado que se diz brasileiro, mas nada é mais que um muçulmano que veio do Egito e que dá mau exemplo aí no Brasil, como se não bastasse os criminosos que tem aí, falei.